Se você pensa em que tá tudo terminado em sua voz E que não voa Uma coisa que digo nessa hora Que há um vítima no ar e no fim do meu amor E você se ajoelhar E não consegue mais olhar E você se ajoelhar 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 Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode te impedir Não me importe da sua bênção E você se ajoelhar E você se ajoelhar D參